Bota bem as costas Camões, estou no bolso dos camões Camões, estou na porta do astel Sem papel, só com gel E os rapazes, não mico os do pala e a bava Estou cheio de fanta e três já e a bala O do coronão, era pontapés nas costas Seguro que fiz o prédio à cantonal Uralá, uralá, uralá Pontapé nas costas, pontapé nas costas Camões, dos camões, camões E se cheque, raya-nã Camões, não fazem-me ideia onde se bom me ter E se cheque, raya-nã Camões, não fazem-me ideia onde se bom me ter E se cheque, raya-nã Camões, não fazem-me ideia onde se bom me ter E se cheque, raya-nã Camões, não fazem-me ideia onde se bom me ter E se cheque, raya-nã Obrigado!